O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, anunciou que o país vai enviar 16 milhões de dólares para ajudar refugiados venezuelanos que migraram para o Brasil e a Colômbia. A ajuda foi anunciada hoje em Lima, no Peru, onde Pence participa da Cúpula das Américas. Os recursos serão repassados pelo Departamento de Estado norte-americano ao Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Os fundos deverão ajudar os venezuelanos no acesso à água, abrigos e também em oportunidades de trabalho e educação. Essa é a maior quantia de ajuda humanitária fornecida até agora pelos Estados Unidos a refugiados venezuelanos. Pence viajou a Lima, no lugar do presidente norte-americano Donald Trump. A Cúpula das Américas começou nesta sexta-feira e prossegue até este sábado com a presença de 16 chefes de Estado.